Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um incrível lançador de aviões a jato! Vocês estarão cheios de saudades pedindo a beça, vídeos de traquitanas aqui do canal. Então hoje eu resolvi fazer uma super especial que você pode brincar em casa e pode também desafiar os seus amigos para ver quem lança o avião mais longe, quem acerta os alvos com mais mira. Então não deixa de assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo tem tudo para ser um dos vídeos mais legais aqui do canal. Então não deixa de conferir e se você está caindo agora de paraquedas aqui no canal, não deixa de se inscrever, ligar o sininho para receber os vídeos porque aqui no canal Rony Fischer você encontra de tudo. Aqui tem experimentos? Tem! Aqui tem experiências malucas? É claro que tem! Tem aventuras? Tem demais! Então vem para cá fazer parte dessa turma de milicientistas. Então não deixa de se inscrever, ligar o sininho, deixar aquele like e comentar aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Então, antes da gente começar, o Natal está chegando! Ding-dong-bell, ding-dong-bell, da-da-da-da-da! E se você quiser dar um presente super especial para o seu milicientista, não deixe de visitar a loja ronyfisherstore.com.br. Lá você vai encontrar produtos oficiais aqui no canal e muitas outras ofertas. Então não deixe de visitar a loja. Ah, mas se você é um milicientista, peça autorização aos seus pais. E antes de começar, eu falei que tem de tudo aqui, então... Tchum-tchum-tchá, 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 tchum-tchum-tchum-tchá. Você é um milicientista, então se inscreve no canal. Não tem contraindicação, é de graça e não vai tchau. Faz bem para sua vida, faz bem para o coração. Te deixe inteligente na base da direção. Eu sou... Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum. E aqui tem milicientista de todas as idades. Então, vamos agora, porque você vai aprender a fazer o seu lançador de aviões... Ô, meu... ... A jato. Parei o avião no alto? Então, para você começar a fazer o seu avião a jato A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o lançador do nosso porta-aviões Então você vai precisar de um pedaço de papel cartão, cartolina Um papel bem durinho Ele vai ter mais ou menos 20 por 20 Tem 20 centímetros aqui com 20 centímetros aqui E eu vou ensinar a vocês a fazer a dobra Para que você possa fazer o seu lançador Você vai fazer a dobra assim Primeiro, nós vamos dobrar no meio Pronto No meio Depois, nós vamos fazer uma dobra para cá Olha aí E agora, nós vamos fazer uma dobra voltando A mesma coisa do outro lado Dobrar para dentro E dobrar voltando Gente, essa parte é a mais fácil Por incrível que pareça, o nosso lançador já está pronto Ele vai funcionar desse jeito aqui, olha Só que como é que isso daqui vai lançar alguma coisa longe Ah, precisamos de algo para empurrar o nosso foguete? Ah, já sei, elástico Deixa eu ver quanto elástico a gente vai precisar Talvez eu tenha exagerado Agora sim, vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer é grampear o nosso elástico aqui no papel Bem pertinho da saída Olha aqui Um grampo do lado de cá Um grampo do lado de cá E um grampo do lado de cá Pronto Agora sim Agora nós vamos puxar aqui atrás E deixar a nossa arma encatilhada Olha só como ela vai funcionar Então agora vamos preparar a nossa frota de caças Para isso nós vamos precisar de alguns pedacinhos de papel Todos eles quadrados Eu vou fazer caças grandes e caças bem pequenininhos São drones de ataque Vamos Vamos achar a metade do papel É muito importante achar a metade Agora vamos dobrar bem certinho e por igual Agora dobra essa parte para dentro Agora essa daqui Você tem que deixar o caça bem retinho Agora sim O importante é que ele fique bem retinho assim Agora você vai pegar as pontas dele E dar uma leve puxãozinha para cima Olha aqui Isso vai fazer com que o ar leve ele cada vez mais para cima Para que ele vá mais longe Então vamos fazer os outros Gente, quanto mais cinétrico você fizer o seu avião Quanto mais caprichado, mais longe ele vai Então agora sim Vamos preparar a nossa arma mortal Agora sim Vamos ver agora o quão longe vai o nosso avião Melhor testar lá fora Atenção senhor Estamos apenas esperando as ordens Pode atacar Então vamos mandar primeiro um mini drone de reconhecimento Agora sim Agora sim O quê? Se puder pode destruir o castelo do inimigo Então vamos lá mini drone 3, 2, 1 E... Vocês viram isso? Ele passou por esse buraquinho aqui E não destruiu o castelo do inimigo Vamos mandar mais um drone de reconhecimento Senhor, perdemos um drone Então vamos mandar mais um mini caça para ver 3, 2, 1 E... Erramos de novo Eu não acredito Temos que mandar os super caças Agora eu quero ver 3, 2, 1 Vocês viram isso? Mas ainda tem um pedaço em pé Esse tem que ser muito rápido Muito forte 3, 2, 1 E... Comandante Missão cumprida O castelo do vilão está no chão Então é isso gente Chegamos ao final do vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta dessas traquitanas Dessas aventuras Que a gente cria com um pedaço de papel E muita imaginação Não deixe de se inscrever Licar no sininho Deixar aquele like E deixar aqui nos comentários O que você quer ver nos próximos vídeos E um abraço para vocês Agora eu vou destruir esse castelo de novo Eu sou um cientista Eu sou um cientista Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau!